Cheia de manias Toda adimbosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse teu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou em sua casa Quero ir ao cinema Você não gosta Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E aí E aí E aí Música